Eis que trago pra vocês mais um corte de podcast extremamente especial, muito enriquecedor, cheio de informações que eu tenho certeza que você vai gostar. E nesse vídeo o doutor Paulo Muzzi vai falar sobre como você descobrir que está com a testosterona baixa. Ele vai falar ali sobre diversos sintomas, vai falar sobre algumas outras questões aí do teu corpo que você precisa saber. Eu tenho certeza que se você parar aí e sentar pra assistir esse vídeo, você vai gostar muito, tá? Lembrando que se você tiver com a sua testosterona baixa, eu te aconselho você tomar a maca peruana negra com boro. Essa aqui é a melhor maca peruana que existe, é a maca peruana negra. Adicionado boro a essa maca peruana. O boro você já sabe que é extremamente poderoso pra aumentar a testosterona, né? Pra fazer o homem ficar tinindo. Tomando os dois juntos, você vai ver que rapidinho a sua testosterona vai subir. Esses sintomas aí de cansaço, fadiga, mal-estar, falta de libido. Todos esses sintomas ruins que o homem sente quando está com a testosterona baixa vão desaparecer. Você vai ganhar mais força, mais energia, mais vitalidade, mais tesão, mais libido, mais vontade de tudinho. Mais ereções, o negócio vai ficar mais forte. Tome a sua maca peruana negra com boro. Eu vou deixar o link do site oficial de fábrica pra você comprar com precinho aqui na descrição do vídeo. Bora então pro baixo papo com o doutor Paulo Muzi. O que é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade. O que alguém pode falar? Puta, talvez o Deus vai me consultar. Olha só. É difícil falar baixa testosterona porque muitas vezes, Monark, o paciente tem uma testosterona que é baixa. Mas pra ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value. O que a gente estuda no consultório? A gente estudou o paciente. Então a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada dois ou quatro meses. Então a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí. Tudo aí no meio. Então é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico. Então vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa. Percepção de que você está mais cansado pra fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de duas formas. Primeiro. Uma sensibilidade maior ao esforço. Ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo. Uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje você não consegue mais. Terceira coisa. Você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome. Quero comer. Saciedade. Consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena. Capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você. Porque isso já é um controle central. É um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa e você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde. A gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí. E que tem muita relação com função hormonal. Não só de testosterona, hormônios sexuais. Mas tem função, estradiol também conta nisso. Mas tem função, por exemplo, tireoide. A tireoide dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas se chama sugar craving. A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa de açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples, e fique atento se você tem essa sensação. Principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela te dá uma disposição. Isso acontece comigo, hein? Sim, isso que eu ia falar. É, às vezes quando eu falo, nossa, preciso de um doce, mano. É, do nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real? O real é, preciso de comida? Por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de hum. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de hum? É isso que é o lance. Tem que rir. Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro, ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado. Vocês vão rir. Chama pica gravídica. Não sabia que vocês iam rir. Pica gravídica. Ah, não tem como não rir, né? Não tem. Os dois são bons. É, e é um nome que é uma parte complementar. Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura, né? Por que que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional. E que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal estar depois que você come. Aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar. Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso me consultar com você, cara. Cara, tudo isso que você está falando, é tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito enxergado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo está cansado, ele começa a achar que está faltando energia que tu quer comer, pá, porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Aí você percebe que, assim, você nem está com fome, mas você quer comer. É. E sabe qual é o grande problema? E, assim, tem uma série de outros sintomas. Se a gente for começar a falar, então a gente vai de cima para baixo. A gente nem começou a falar dos neurológicos. Ainda tem cognição, tem memória, sensação de recompensa, controle da ansiedade, da agressividade e da irritabilidade. Fala um pouquinho dessa da sensação de recompensa. Sensação de recompensa, a gente está falando do que é a organização de alguns núcleos no nosso cérebro, tá? Então... Porque eu não sinto essa... Eu não tenho mais essa parada, tá ligado? Ah, que tem. Você fica mal feliz que você ganha de alguém no jogo, porra. Não, mas... Porra, não é disso que eu estou falando. Mas esse é o mesmo mecanismo. Não, eu estou falando de, por exemplo, eu não... Os caras falam para mim assim, porra, pô, maneiro o trabalho que você está fazendo ou coisas do tipo assim, no macro. Não estou falando de um joguinho. Estou falando de um macro. Minha sensação é sempre de indiferença. Blasé. Então você está falando de dopamina e adrenalina, tá? Isso você vai entender, você nunca mais vai esquecer, tá? O nosso cérebro, ele tem linhas de nos proteger, tá? E essas linhas de proteção, elas alteram que é a nossa tomada de decisão. Então existe um equilíbrio muito perfeito entre alguns locais. Vou falar os nomes para você escutar uma vez. Estriatum dorsalis, núcleo acumbente, amígdala e núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esses são quatro que a gente lida com mais frequência, tá? Estriatum dorsalis é um núcleo de neurônios no nosso cérebro onde ele fica medindo constantemente os títulos de alguns neurotransmissores. Neurotransmissor, ele é simplesmente uma substância química que transfere uma informação de um neurônio a outro. Perfeito, obrigado. E esses neurotransmissores, quando a gente olha isso, quais são os que a gente olha com mais frequência? Dopamina e noradrenalina. A dopamina é aquilo que desperta a tua iniciativa de fazer as coisas. Ela tá concentrada aqui na sua região frontal da cabeça, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, por exemplo. Por quê? Porque essa área, Igor, é o grande simulador do seu organismo. Então, se eu te chamar para, por exemplo, comer um ceviche, você simulou peixe cru, não quero. Paulo, obrigado, não gosto. O que não acontece, por exemplo, exemplo, quando você tá bêbado. Quando você tá bêbado, o que aparecer na sua frente, você come. Por quê? Porque você tá desfrontalizado, você desligou o seu órgão simulador. Mas vamos continuar lá. Vamos pegar a propaganda do iFood. A gente tava aqui, uma da tarde, uma e meia, né? Por que que nessa hora a gente jogou um sanduíche na tela? Porque o teu cérebro olhou aquilo, e o teu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele simulou. Nossa, que bom seria se eu comesse o hambúrguer agora, porque está na hora do almoço. Seu nível de dopamina sobe. Você pega o seu telefone. iFood, hambúrguer. É a dopamina que te move pra tomar essas decisões, assim? Pediu o hambúrguer, beleza? Esse tá funcionando, Igor. Você teve. E aí, a gente vai chegar no lance da satisfação, tá? Só que quando esse hambúrguer chegou, 40 minutos depois, algumas vezes, você já deve ter sentido assim, pô, mas eu tava com vontade de comer macarrão. O que que é isso? A dopamina subiu, fez você tomar decisão, caiu, e sobrou o quê? Sobrou pra noradrenalina, que é essa sensação de satisfação mais duradoura, fazer esse meio de campo. Só que quando chegou o hambúrguer, você queria macarrão. Muitas vezes, a gente não sente essa satisfação, porque existe uma incoerência entre o ato feito e o resultado dele. Guarda isso numa caixinha. Vamos voltar pro estriátum dorsalhes. Ele tá medindo. Dopamina, noradrenalina. Ele fala pro nosso núcleo acumbente o que que tá acontecendo. Ó, o título tá assim. E o nosso núcleo acumbente, ele interpreta. Tô bem, tô mal. Exemplo. Tuas filhas vão ficar adolescentes. Aí, com 13 anos, elas vão pedir pra você levar elas pra Disney, e o dólar tá 4,50. Cara, você vai fazer das tripas coração, você vai pagar uma passagem caríssima, fila, lalalala. Quando chega na Disney, e assim, ela tá aqui e você fala, eu quero ir, porque se eu não for, eu vou morrer, porque todos meus amigos foram. Só eu não fui. Você não gosta de mim. Minha mãe não me ama. Eu fui adotada, cara. Todo. Coisa de adolescente. Exatamente. Chegou na Disney, pisou na porra do parque. Ai, é só isso. Aí você quer falar assim. Vontade valeu uma porrada. Acorda. Por quê? Porque o núcleo acumbente, ele é sensível a variações hormonais, tá? Num adolescente, o que você mais tem é variação hormonal. Então, ele faz essa leitura de percepção, de recompensa ou não, de uma forma muito inacurada. Por isso que é difícil você ver um adolescente que tá 100% equilibrado o tempo inteiro. Ele tá escutando uma música de corno lá, sofrendo, ou então, ele tá, meu, sei lá, dando pulo. Ah, alucinado. Ele tá sem comer, ou então ele tá lá comendo, meu, o fast food mais nervoso que tem. Aliás, você já viu, conta nos dedos quantos adolescentes, por exemplo, gostam de comida japonesa. Por quê? Porque comida japonesa, você sente o sabor aqui, no paladar, no nariz, não na boca. E, por exemplo, um fast food, um hambúrguer, você sente aqui, super salgado. O que ela quer? Ela quer água? Não, ela não quer água, ela quer um refrigerante. Super doce. Quem que toma vinho? Nós quatro, nós três, né? Por quê? Caralho, Igor, falou que você tá tão gordo, você conta com o doce, Não, eu conto com o diálogo. Conto com o Sérgio. Então, por que a gente toma vinho? Onde você sente o vinho? Aqui. Então, o que você percebe? Você percebe que essa sensação de recompensa, ela existe numa determinada situação de equilíbrio. A gente falou, com ciclo de esteroide assim, com implante hormonal mal indicado, é assim. E na adolescência é assim. Por isso que o adolescente, ele tem essas insatisfações tremendas e tem essas satisfações abruptas e explosões de euforia. Isso faz com que ele tenha uma, não é uma fragilidade desse sistema, mas é uma necessidade dos pais, por exemplo, lidar com os adolescentes de forma a não romper os laços. Por quê? Se você é pai, se você é mãe, você tá numa situação dessa e se você tá estressado, cara, você vai querer dar um pega no seu filho, dar um expo, você vai fazer isso, pelo amor de Deus, não rompa o laço. A vida dele é assim, ele tá aprendendo a mexer com esse aparelho, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que lidar de um jeito onde você mantém o respeito, mantém a autoridade, porque limite, limite todo mundo precisa. Agora, não vai gritar, não vai berrar, não vai bater, isso daí não adianta. Tá, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que essas informações do Dr. Paulo Muzzi tenham servido aí pra você. E se você tiver sofrendo com testosterona baixa, não se esqueça, vou deixar o link do site oficial da Maca Peruana Negra aqui na descrição do vídeo. Corra lá, entre no site e compre a sua. Eu te aconselho a comprar logo um kit com 3, você faz um tratamento aí por 3 meses. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.